Depois de transbordar pela primeira vez na história, a maior barragem de Santa Catarina teve uma com porta aberta nesse domingo. O Moisés Stucker está chegando com as informações sobre essa decisão do governo do Estado de abrir parte da barragem de José Boatê. Bom dia, Moisés. Você fala ao vivo de Itaió hoje, é isso? Oi, Marta. Bom dia para você, bom dia para o Lucas, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, a nossa equipe está aqui no Alto Vale do Itajaí, no município de Itaió, muito assolado pela enchente que aconteceu na última semana. Só para vocês terem uma ideia, aqui onde a gente está no centro da cidade estava mais de dois metros de água para cima, água chegando no segundo andar das residências. Enfim, uma reconstrução que vai ter que acontecer aqui no município, não só Itaió, mas alguns outros municípios aqui no Alto Vale do Itajaí. Falar um pouco das barragens, até porque a barragem norte de José Boatê verteu pela primeira vez na noite de sexta-feira. A gente já trouxe todas essas informações, inclusive no portal ndmais.com.br e após verter, então, os 357 milhões de metros cúbicos de água, que é a capacidade da maior barragem de contenção de cheias do nosso estado, então, uma das duas comportas da barragem norte de José Boatê no Alto Vale foi aberta nesse domingo, dia 15, ontem, portanto. A abertura aconteceu logo depois que a barragem, então, verteu pela primeira vez na história. As comportas, só para a gente recuperar esse contexto, há uma semana elas foram fechadas devido às fortes chuvas que atingiram Santa Catarina e afetaram diversos municípios em toda a nossa região, principalmente os municípios aqui do Alto Vale do Itajaí. E, de acordo com a Defesa Civil, então, do estado, a abertura das comportas agora não apresenta perigo aos municípios, pelo qual o Rio Itajaí Assu percorre nas regiões do Médio e Baixo Vale do Itajaí, até porque, por exemplo, em Blumenau, o nível do Rio Itajaí já está abaixo de 7 metros e foi por essa questão, então, que a decisão técnica do governo do estado, da Defesa Civil, em abrir uma das comportas da barragem de José Boatê, né? Na verdade, foi toda uma operação muito detalhada, a polícia também esteve presente para a abertura da compota. A abertura foi feita de maneira gradual, né? Uma das barragens e, desta vez, não foram registrados conflitos com os indígenas. No sábado, inclusive, o governador do estado, Jorginho Mello, comunicou que uma equipe foi encaminhada para José Boatê para renegociar, então, toda essa abertura das compotas, sendo aí representantes da FUNAI. O coronel Armando, que é o secretário de estado da Defesa Civil, também o secretário de estado da proteção esteve no local, Polícia Federal também, para garantir a segurança. Na verdade, a gente tem relatos do próprio coronel Armando de que seriam abertas as duas comportas de José Boatê, mas uma delas apresentou um problema, então, a equipe da Defesa Civil deve estar retornando, a equipe técnica e de engenharia no local, para tentar abrir a segunda comporta, até porque está bastante cheia a barragem, tanto José Boatê quanto Tayhó e Ituporang, e a previsão de mais chuva, então, por isso que foi aberta as comportas, para que essa chuva, então, não traga mais prejuízos aqui para o Alto Vale. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações sobre Tayhó, sobre a situação do município aqui, que foi muito assolado por essa enchente que aconteceu na última semana. Volto com vocês aí no estúdio.